Bem-vindo, bem-vinda a essa bênção da noite de hoje, nesse domingo, dia do Senhor, dia 25 de junho. Quase chegando aí no final desse mês de junho, em período de festa Romaria do Divino Pai Eterno. Que muitos romeiros que estão chegando em Trindade hoje, sejam muito abençoados e alcancem muitas graças em suas vidas, viu? A festa vai até o próximo domingo. Ela começou na sexta-feira, né? A festa de Trindade. Sábado, hoje domingo, terceiro dia já. E assim vai até o dia da grande festa do Divino Pai Eterno em 2023, com as bênçãos do céu sobre todos nós. Olha, meu irmão e minha irmã, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, por favor. Curta aí, por favor, também. E compartilhe, por favor, também esse vídeo com outras pessoas. Tá bom? Prepare aí a sua água, daqui a pouquinho vamos também abençoá-la com você. Hoje eu queria rezar com você uma parte do capítulo 28 do livro de Eclesiástico, do versículo 8 até o 12. São muito bonitos esses versículos e nos ensinam muito para a nossa vida. E fala sobre alguns conselhos importantes para nós. E aqui fala sobre as brigas. Veja bem. Quando ficamos zangados, começamos a brigar. Por isso, fuja das brigas, e assim você não pecará tanto. O pecador desmancha amizades e semeia brigas entre aqueles que vivem em paz uns com os outros. Com mais lenha, o fogo vai ficando cada vez mais quente. Com mais teimosia, a briga vai aumentando cada vez mais. Quanto mais poder a pessoa tem, mais zangada ela fica. Quanto mais rica ela é, maior é a sua ira. Uma briga que começa de repente atiça a raiva. Uma rixa que ninguém espera, acaba em pancadaria. Se você soprar uma brasa, ela fica mais viva. E se cuspir nela, ela se apaga. Mas tanto o sopro como o cuspe saem da sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavras muito fortes para quem muitas vezes gosta de brigar, gosta de ver a brasa ficar quente, né? Vamos aproveitar momentos em que nós passarmos por isso para trazer paz na nossa vida e nas convivências de cada dia. Certo? É assim que nós vivemos nosso caminho cristão, nosso caminho de evangelizadores e evangelizados. Vamos pedir a Trindade Santíssima que nos abençoe e ao mesmo tempo invocar o Espírito Santo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão de fé com o Senhor, vamos ouvir a sua palavra e meditá-la para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33. Portanto, disse Jesus, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto. E tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos pardais. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras esclareçam o nosso coração e convertam-nos para a vida eterna. Mas um evangelho belíssimo da palavra de Deus nos é apresentado hoje. E ele quer dizer exatamente isso. Deus cuida. Cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida da sua vida. Deus cuida de você. Meu irmão, minha irmã, todas as pessoas que se propõem a seguir Jesus, que colocam ele como mestre de suas vidas, vão enfrentar dificuldades. É isso que esse evangelho está dizendo. Isso faz parte do seguimento de Jesus. Quanto mais próximo eu estiver do meu Deus, quanto mais eu estiver buscando Deus na minha vida, mais o diabo vai atentar. e vai tentar atrapalhar o meu caminho. E assim como Jesus foi perseguido, foi ultrajado, nós também discípulos do Senhor seremos. Ele já disse isso quantas vezes. O próprio Jesus nos diz que para nós basta ser como ele. Que nós sejamos semelhantes a ele. Por isso, nós nunca precisaremos temer os homens, as suas maldades e as suas perseguições, porque eles são capazes até de matar o nosso corpo. Mas eles não podem fazer nada, vai dizer a palavra, com a nossa alma. Porque nossa alma é propriedade de Deus. Assim como o nosso corpo. Mas a nossa alma ninguém pode matar. Por isso, meu querido, minha querida, nós não podemos nunca omitir de sermos bons discípulos, omitir o anúncio do reino dos céus para aquelas pessoas que não conhecem Deus ou zombam dele. Mesmo que nós passemos pela escuridão da vida, mesmo que nós vivamos aflições em nossas vidas, mesmo que venham bater a nossa porta para nos humilhar, nós teremos sempre garantia de salvação se nos mantivermos firmes, confiantes em Deus. Porque Jesus conquistou essa salvação para nossas vidas. Deus, somente Ele, conhece tudo a meu respeito. Conhece tudo a seu respeito. Você, eu, nós somos criaturas dEle. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa verdade, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece a nossa alma, a nossa consciência. E conhece tanto que a palavra de Deus vai dizer que Ele tem conhecimento até do número de cabelos. E que nem um fio de cabelo cai sem a permissão dEle. E aqueles, aqueles que falarem de Deus bem, Deus os honrará. Aqueles que não falarem bem do Senhor, também serão rejeitados por Ele. Por isso, nós nunca podemos ter vergonha da palavra de Deus, de professar a nossa fé, de proclamá-la da maneira que é possível. Eu nunca deixei de proclamar Jesus na minha vida, eu nunca permiti, só por um tempo que não me permitiram. Mas, eu sempre proclamei, diante dos homens, diante do mundo, sem nenhum receio, com toda autoridade. Porque eu não tenho medo de nenhum homem, não tenho medo de nada nesse mundo. E você também não deve ter medo de dar graças a Deus, inclusive publicamente. E falar da sua fidelidade ao Senhor, com toda a sua confiança, confiar na providência de Deus, inclusive nas horas em que você passa por situações difíceis na sua vida, seja de ordem emocional, financeira. Quando você está num beco sem saída, muitas vezes, testemunhar ao mundo que vale muito ser de Deus, que nós somos muito mais do que alguns passarinhos, alguns pardais, como vai dizer a palavra. Quando nós damos, meu irmão e minha irmã, demonstração de fraqueza, quando nós desconfiamos da ação de Deus, quando nós colocamos uma dúvida, será que Deus vai me dar esse livramento, será que Ele está comigo, eu me sinto só, eu não sei o que eu faço da minha vida. quando eu desconfio da ação salvífica de Deus na minha vida, na minha família, eu estou negando Deus diante das pessoas, eu estou deixando de dar um bom testemunho da minha fé. Nós nos envergonhamos de Deus quando nós nos encolhemos, ou mesmo quando ficamos acomodados, quando nós omitimos de falar da nossa fé, porque tem pessoas aqui que não concordam, porque tem pessoas que não aceitam. Quando nos calamos, quando nos calamos diante de situações em que o nome de Deus é injuriado, porque tem pessoas hoje que injuriam o nome de Deus, ultrajam o nome de Deus, fazem chacotas, brincadeiras com o nome de Deus. E eu fico calado e até acho graça. Isso está errado. Quando nós preferimos seguir esse mundo, a onda dele, as teorias desse mundo, mesmo sabendo que a vontade do Senhor para nós é diferente. Que aquilo que o Senhor me ensina é outra coisa. assim, meu irmão e minha irmã, eu estarei omitindo, eu estarei rejeitando, eu estarei renegando o nome do Senhor e por isso não mereço a sua graça. Porque eu não quero merecer. Nós não seremos reconhecidos como seguidores de Cristo, filhos amados do Divino Pai Eterno. nem diante dele, diante de Jesus e nem diante desse mundo. Mas se nós fizermos aquele papel de advogados do Seu nome, se nós defendermos a nossa fé e a grandeza do Senhor que é dono do universo e de todos nós, o Senhor também nos defenderá diante dele. Por isso, lembre-se da sua missão, da nossa missão de transmitir Jesus, Filho de Deus, ao mundo e dizer ao mundo como o Senhor mudou sua vida. Não ter vergonha de falar com as pessoas que fazem piada com o nome de Deus de que elas estão erradas, que elas estão desrespeitando aquele que eles não conhecem. na hora da tribulação, da dificuldade, da maldade desse mundo contra você, quando você estiver passando por doenças, dores, angústias, nunca se revolte, achando que você não merece essa aprovação, fale abertamente do nome de Deus, ore em público até mesmo, até no meio dos ateus, se for o caso. Não tenha receio, meu irmão e minha irmã, seja testemunha de Deus na vida deste mundo e deixe que falem de você até mesmo, deixe que te critiquem, deixe que te persigam, porque o Senhor mesmo diz, não tenham medo de ninguém, mesmo que tentem te derrubar, o Senhor sempre tem um plano para nossas vidas e sempre será um plano muito melhor e muito maior, porque Deus é o Deus dos livramentos, do impossível e a sua graça é sempre operante, bem-fazeja na vida daqueles que lhe são fiéis. Confiemos-nos ao Senhor, testemunhemos a nossa fé diante deste mundo, nunca nos intimidemos porque alguém tentou nos parar, porque alguém tentou nos calar, porque alguém tentou nos fazer andar para trás. Continue, continue firme e forte na sua fé, leve Jesus Cristo, leve a sua obra, leve o seu amor, leve o Pai Eterno aos corações e nunca permita que esse mundo cale a sua voz e o seu testemunho de amor. Que assim seja, que assim seja. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração juntos que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a nossa água que agora com fé apresentamos diante do Senhor. Apresente-a, faça essa prece comigo, se você não a tem, reforce a nossa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor, sois bendito e louvado, Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Abençoai, nós vos suplicamos esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do maligno, do inimigo. Concedei, Pai Eterno, que por vossa bondade, poder e misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração sempre mais puro, evitando todos os perigos do corpo e da alma. Senhor, nós vos pedimos igualmente que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou até mesmo os ambientes onde esta água tocar for aspergida, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber juntos a nossa água agora abençoada pelo Senhor. Faça a sua prece. e do Espírito Santo. Enquanto você reza, vou rezando com você alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém vamos pedir a bênção ao Senhor o Senhor esteja com você Ele está no meio de nós por intercessão de todos os santos e santas do céu desça sobre você sua família e todos os seus a alegria a paz a saúde e a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo amém mais uma bênção da noite obrigado por me acompanhar fico muito feliz de saber quantas pessoas estão aí olha ao vivo comigo rezando louvando bendizendo agradecendo o Senhor e aprendendo juntos muitas coisas boas sobre a palavra de Deus olha não se inscreveu ainda inscreva-se em nosso canal muito obrigado você que já se inscreveu viu comente aí por favor o que você achou da oração de hoje deste vídeo e eu peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas lembre-se daqui a pouquinho nosso Santo Terço Mariano às 20 horas estaremos juntos rezando em oração profunda com Maria nos mistérios de nossa fé meu irmão e minha irmã paz e bênçãos na sua vida fique em paz e ide em paz que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus e até a próxima e aí ó Obrigado.